Olá, para você que está acompanhando a programação da Brasil Central, a gente continua aqui na cidade de Goiás e hoje chega ao fim, infelizmente, o 24º FICA, o Festival de Cinema e Video Ambiental, que já é muito tradicional aqui na cidade e que trouxe várias novidades neste ano. E quem está aqui com a gente para fazer um balanço geral destes dias de festival é a Secretária de Cultura do Estado, Iara Nunes. Tudo bem, secretária? Fora o cansaço, tudo ótimo e a sensação de dever cumprido também dá um alívio para a gente, né? Com certeza, cansaço, porque aqui teve programação das 8h30 da manhã até 2h da manhã, então assim, não parou. Pouco tempo para dormir, muita coisa para fazer. Secretária, o que a gente pode destacar aí dessa programação diferente neste ano com uma temática mais indígena pela primeira vez aqui? Sim, hoje na premiação a gente vai conseguir perceber o quanto essa pegada, o quanto dar visibilidade para outros grupos, para outros nichos, digamos assim, é importante. Então, demonstra que as nossas políticas públicas da cultura, que aquilo que o governador Ronaldo Caiado vem falando já há algum tempo, de democratizar o acesso à cultura, democratizar os recursos, Hoje a gente já começa a ver resultados também no audiovisual. Então, foi um festival extremamente múltiplo, múltiplo de ações e manifestações culturais, múltiplos de público também. Então, muito bonito de ver pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, interagindo com indígenas aí também, de diversas etnias. Foi um festival que, desde o começo nós falamos, esse FICA será um FICA histórico e com certeza nós tivemos um FICA muito histórico. Secretária, e vamos falar de investimento, né? Você falou que só esse ano, nos seis primeiros meses, já foram investidos cerca de 80 milhões em cultura. Conta um pouquinho pra gente aí sobre o investimento em cultura e também no FICA. Olha, esse ano, dentre obras de restauro e revitalização, editais do Fundo de Arte e Cultura, Programa Goiáses, a soma de todo esse investimento já superou 80 milhões de reais. Então, investimento recorde em cultura no estado de Goiás. Somente aqui no FICA, em premiações para o audiovisual, hoje, estão os entregando ou pagando prêmios que somam mais de 560 mil reais. Aqui, para a cidade, nas 74 apresentações e atrações culturais que aconteceram durante o FICA, foram mais de 250 mil reais ficados injetados na cultura, nos trabalhadores das artes e da cultura aqui da cidade de Goiás. Aí, muitas pessoas questionaram o investimento ou questionaram por que nós trouxemos artistas nacionais. Temos que lembrar que o FICA é um festival internacional de cinema e vídeo ambiental, que, como eu disse, envolve diversas manifestações e ações culturais. Então, pela magnitude do festival e até para que os artistas locais, os artistas regionais, tenham possibilidade de ter um contato com artistas ali já de renome nacional, o FICA é essa oportunidade. Enquanto nós fizemos esse investimento de mais de 250 mil reais somente para os artistas aqui da cidade de Goiás, dos shows nacionais, nós investimos 170 mil reais. Então, mostra que o governo do estado de Goiás investe nos goianos, investe nos artistas goianos. Secretária, e é bom, eu gostei da sua fala, que você fala investimento. O dinheiro gasto em cultura, ele não é um gasto, ele é um investimento. Ele retorna na sociedade através de empregos, de outros dinheiros, postos de empregos e até de imposto de volta para a sociedade. Agora, assim, em primeira mão, vamos adiantar. Eu sei que a Lei Paulo Gustavo está em fase de finalização dos editais. Conta para a gente aí quanto de recurso que vai entrar. É um dinheiro recorde, né? É um dinheiro recorde nunca se visto no Brasil e em Goiás eu sei que é o estado do Centro-Oeste que mais vai receber recursos, né? Que não é só para o audiovisual, mas o audiovisual é montante. Conta para a gente, Boquinha. A Secretaria de Estado da Cultura vai receber um pouco mais de 64 milhões de reais. Desses, 49 milhões são para o audiovisual e o restante do valor vai ser para diversas naturezas artísticas e culturais. Mais esses 64 milhões são para a Secretaria de Estado. Os municípios também receberão recursos. Vai totalizar no estado de Goiás, com a Paulo Gustavo, mais de 114 milhões de reais. Então, somando aos 80 milhões, mais de 80 milhões que o governo do estado já investiu em cultura, nós teremos com certeza aí, vamos superar 200 milhões de reais investidos em cultura no ano de 2023. Em relação aos shows, secretária, a gente teve aqui Maria Rita, ontem a gente teve um imprevisto, mas que se saiu muito bem, né? A gente teve Gabriel Pensador aqui e hoje tem mais show. Para quem não está aqui, então, tem mais show ainda hoje. Tem fila harmônica aí de Goiás no palco principal. Secretária, como é que foi o balanço dos shows? Que foi como o Fausto disse, o investimento em cultura, ele retorna para a sociedade. E uma das formas é justamente assim, com a diversão. A cidade de Goiás estava em festa em todos esses dias, né, secretária? Sim, estava em festa e permanece em festa. Entrando aqui no Cine Teatro, tem bastante pessoas ali do lado de fora. A energia aqui na cidade está muito boa. As pessoas estavam sedentas por ocupar cidades, por ocupar a cidade de Goiás. Então, nesse momento pós-pandemia, o governador acertou em cheio em retomar o FICA na proporção com que ele teve esse ano. O show da Maria Rita foi um show maravilhoso, um show que atraiu muitas pessoas. Ontem nós tivemos um pequeno imprevisto. O crioulo que estava na programação inicial teve um problema de saúde, precisou ser hospitalizado. E nisso, nós ali de última hora, com o esforço da equipe, da equipe de produção da Secult, a equipe da RTV também, da Universidade Federal, nós em tempo recorde aí, em questão de cinco horas, conseguimos convidar e trazer o Gabriel Pensador pra cá, que foi um show que levou 10 mil pessoas pra praça de eventos. Então, era um show que estava extremamente lotado. Ele interagiu muito com o público. E eu acredito que a parte mais bonita que todos ali pudemos ver, e as pessoas ainda podem ver, porque tem muitos vídeos, foi a inclusão do show dele. Então, ele levou pessoas que tinham algum tipo de limitação física pro palco. Ele desceu pra que todas as pessoas pudessem ter acesso a ele, acesso àquela arte. Então, é um show que vai ficar pra história. Foi a primeira vez dele aqui no FICA. A Maria Rita já havia tocado aqui uma vez, mas com um show diferente, um show também que vai marcar. E foi, eu ouso dizer, que foi o melhor FICA dos últimos aí, talvez da última década. A secretária não contou, mas ela também subiu ao palco ontem, viu? Isso. E cantou. Um momento maravilhoso, né? Inusitado de todos, onde a secretária de cultura subiu e cantou junto com o Gabriel Pensador. E ela cantou Legião Urbana e ela até modificou a letra ali. Quando ele fala, neste país, lugar melhor não há, ela disse, assim, a Goiás. Então, ela ainda fez, puxou a sardinha aqui pro estado de Goiás, pra cidade de Goiás, subiu ao palco, fez lindo. Procura aí na internet, vai ver a secretária de cultura lá fazendo isso. Agora, vamos aproveitar pra chamar o pessoal pra vir ainda hoje, porque ainda tem programação. Sim, hoje nós ainda temos programação. Lembrando que todos os horários, todas as atrações estão divulgadas no site do FICA, estão divulgadas no site da Secretaria de Estado da Cultura. E esse ano, nós temos a novidade que é a plataforma FICA TV, onde as pessoas poderão assistir a todos os filmes que aqui foram exibidos, inclusive os filmes premiados. E essa plataforma estará no ar aí pelos próximos três meses. Então, as pessoas podem maratonar no final de semana, no dia que estiver de folga. Acessa FICA TV.com.br e vão assistir os filmes, vão prestigiar o cinema ambiental, prestigiar os cineastas goianos. Porque Goiás, eu falo, deve ser muito ruim não ser goiano. Então, Goiás tem muita coisa boa pra mostrar e o audiovisual é uma delas. Então, as pessoas precisam conhecer o nosso audiovisual, porque as nossas outras maravilhas aí, com certeza, muitos já conhecem. E é bom dizer, né, Juliana Martins, que a gente está aqui dentro do teatro, do Cine Teatro São Joaquim, onde ocorre daqui a pouco a premiação dos filmes vencedores do FICA 2023. E a gente ventra logo mais com toda a cobertura completa da premiação, né, Juliana? Com certeza. Então, fica ligado aí, né? A gente pode falar agora um pouco do prêmio mesmo. Foi confeccionado um prêmio especial apenas pra essa edição. Secretária, como é que foi esse prêmio? Ele traz elementos aqui da cidade de Goiás? Sim, sim. É uma premiação pra valorizar as pessoas aqui da cidade, cineastas aqui da cidade. Lembrando que a Universidade Estadual de Goiás tem o curso de cinema aqui. Então, a cidade já respira audiovisual. E não fazia sentido não ter essa premiação pra esses alunos, pra esses estudantes e de quem se formou aqui também. E agora, então, a gente chama mais uma vez. Daqui a pouco a gente vai passar a programação inteira, todos os premiados, falar sobre os filmes. E agora, vamos falar sobre as parcerias que foram feitas aqui pra fazer esse FICA. Secretária, é um trabalho aí de muitas secretarias, instituições, universidades? Sim, nós temos a co-realização da Universidade Federal de Goiás. Mas lembrando a participação da nossa Universidade Estadual de Goiás, onde eles realizaram a tenda multiétnica, que foi uma das grandes atrações aqui deste FICA. Todos os dias muito lotada. Então, foi um movimento ali que a Universidade Estadual de Goiás trouxe pro FICA, que enriqueceu ainda mais esse festival e deu a possibilidade da gente realizar o FICA mais indígena de todos, de trazer essas pessoas pra poderem interagir aqui. E além da UEG, nós tivemos parceria aqui com a Secretaria de Estado da Retomada, que ontem apresentou o Recicla Goiás pras pessoas que estavam aqui. A SECTI hoje enviou pra gente a Orquestra Filarmônica do Estado de Goiás. Então, teve a SECTI também, a SEMAD, enfim, a Saneago. Foram muitos parceiros, muitas mãos dadas pra que esse festival pudesse acontecer. E mostrando, mais uma vez, não quer muito falar isso, mas que o governo do Estado de Goiás como um todo está preocupado com cultura, está preocupado com o social e está preocupado com os goianos. Então, enfim, com todas essas mãos dadas, nós conseguimos devolver o FICA aos goianos, nesse momento pós-pandemia, que agora nós podemos respirar tão aliviados. Secretária, e você falou do montante que foi gasto esse ano pra retomar a magnitude do FICA, dos shows nacionais, dos gastos em prêmios com o cinema. Mas, assim, e o FICA do ano que vem? Como é que vai ser? Vai manter esse volume? Vai aumentar? O que a gente pode esperar pro FICA do ano que vem? Olha, assim, em 2023 nós tivemos um FICA histórico em 2024. Nós teremos que ter o FICA dos FICAS, porque cada vez a gente tem que se superar. Foi boa pergunta, porque eu vim do restaurante direto pra cá e a nossa equipe já estava reunida ali com a presidente da Arfus, que é a Associação de Hotéis da Cidade, já conversando sobre o FICA do ano de 2024, a 25ª edição do FICA. Então, achei muito legal em ver que a própria cidade já está nos procurando pra dar algumas sugestões, fazer ali algum balanço do que foi esse FICA, pra que no ano que vem a gente possa fazer um festival ainda mais acertado. E pro ano que vem eu já adianto que nós estamos buscando mais atrações internacionais, mais participação internacional, pra colocar o FICA. Ele já está, ele já é um dos festivais de cinema e vídeo ambiental mais importantes do mundo, mas nós queremos dar ainda mais destaque pro FICA. Então, podem esperar um FICA ainda mais internacional. É importante até colocar que o filme que passou aqui ontem, nesse Cine Teatro, no São Joaquim, foi premiado, foi o único brasileiro premiado neste ano no Festival de Cannes, que é um dos principais aí do cinema internacional. É a flor do Buriti. Importante que todos vieram os realizadores, vieram os indígenas também, que foram roteiristas e atores desses filmes. Quem acompanhou a nossa programação, o Fausto fez uma entrevista exclusiva com a equipe. Maravilhosa, maravilhosa, né? A entrevista muito boa com os diretores, com os atores indígenas do filme, que passaram durante um período longo, no norte do Tocantins, realizando as filmagens. E aí, o interessante, uma coisa que os filmes do FICA trazem, é que eles chamam de co-realização entre eles e os indígenas, né? Porque os personagens também participaram do roteiro, da construção do filme, né? Não à toa, é a segunda vez que a equipe ganha o prêmio nessa mostra em Cannes, né? É um filme maravilhoso, que eu acho que o FICA acertou demais de encerrar a mostra com ele, né, Juliana? Com certeza. E aí a gente fala, no final de semana, que tanto para começar a mostra, quanto para terminar a mostra, o FICA tem sessões aí para adiar o fim do mundo. É um pouco pessimista adiar o fim do mundo. A gente vai conseguir, com iniciativas como o FICA, não ter o fim do mundo. A gente construir um futuro melhor, né, secretária? Com certeza, com certeza. E assim, trazendo a cultura, trazendo a arte para falar e debater temas tão pesados e tão polêmicos, dá uma certa leveza e faz com que as pessoas também se conscientizem. Então, trazer uma temática dessa para um festival de meio ambiente é urgente, é assertiva e com certeza aqui valeu demais, porque todas as nossas sessões estavam lotadas, a exibição do filme estava lotada, como eu disse, a tenda multiétnica estava lotada. Enfim, praticamente tudo que foi realizado aqui no FICA teve uma adesão muito grande das pessoas. Então, muitas pessoas vieram para a cidade de Goiás, teve uma circulação de renda muito grande aqui. Como eu disse ontem, em conversa com os bombeiros, eles informaram para a gente que somente na praça ali tinham 10 mil pessoas. O que a prefeitura calculou, foram que mais de 10 mil pessoas, que mais de 60 mil pessoas passaram por aqui durante o FICA e a expectativa de circulação de renda, que era de 5 milhões de reais, ela dobrou pela última conversa que nós tivemos. Ainda é tudo muito preliminar, porque nós não conseguimos sentar para fazer esse balanço aí total, mas a expectativa é que tenha circulado mais de 10 milhões de reais em renda aqui na cidade. E lembrando que o investimento do governo do estado de Goiás foi de pouco mais de 4 milhões, foram quase 5 milhões de reais. Então, comprova que a cultura é sim investimento. Não temos um gasto, mas um investimento, porque retorna como renda, retorna como emprego e retorna como dignidade para as pessoas. Secretária, rapidinho para a gente finalizar, que já está começando a apresentação, na verdade, a cerimônia de encerramento do FICA. Com a Lei Paulo Gustavo e aquele montante que você falou, acho que é cerca de 40 milhões para o cinema em Goiás, se você me corrija, 64 milhões de reais para o cinema goiano, a gente pode esperar uma mostra com muita qualidade o ano que vem, né? Com certeza, ainda mais que nós seremos editais para longas-metragens, para documentários, para teleséries. Então, tendo o recurso, sem muitos recursos, digamos assim, nós já temos grandes produções aqui no estado. Com esse recurso, o FICA ano que vem vai, com certeza, ser ainda maior e ainda melhor. Com certeza. Então, a gente vai parando aqui, então, essa transmissão, porque assim, não sei se o Cleomar consegue pegar. O Cleomar Fernandes, nosso cinegrafista, que está fazendo um show aqui na cidade de Goiás, mostrando todos os pontos históricos. Ele merece um prêmio também, né? Eu acho que ele merecia. Ó, o secretário, a gente podia pensar nisso, hein? Merecia um prêmio, nosso cinegrafista. Prêmio de cobertura televisiva, né? É, não. Ele pegou todos os pontos turísticos aqui da cidade e ele vai mostrar agora, porque o Cleomar é assim, ele sai correndo aqui para pegar o público chegando. Importante aqui que a gente não falou, uma última pergunta para a secretária, aproveitando a presença dela aqui, a gente já vê até o fundo ali o tema deste evento, né? Cerrado e Amazônia, dois territórios, um só futuro. Porque a gente separa os biomas, mas na verdade, na natureza, tudo é conectado. E isso foi uma temática muito presente aqui. Sim, basicamente, nós juntamos aí o pulmão e o coração do Brasil, porque o Estado, o país, é um, para não falar o mundo, né? É um grande organismo, então tudo é interligado. E não tinha momento melhor para a gente poder trazer uma temática como essa. E trazendo também os indígenas, os primeiros povos, os povos originários, eles mesmos, pegando a câmera, eles mesmos fazendo o roteiro e mostrando da visão deles, como é a relação deles com o território, e que é tão diferente da nossa. Mas aí, nem por isso a gente tem esse estranhamento, mas a gente precisa dessa visão deles, para que a gente possa conhecer o jeito que eles fazem. E muito obrigada, viu, secretária? Foi maravilhosa, realmente, essa edição. A gente agradece. Vamos liberar a secretária, né? Porque ela tem que participar da... Só não tem como eu descer sem agradecer a TBC, sem agradecer ao presidente Reginaldo Júnior, por toda a parceria de vocês aqui no FICA. Foi uma cobertura maravilhosa. Vocês, com certeza, brilhantaram ainda mais o festival. E sempre podem contar com a gente aí. Parceria que, com certeza, já deu muito certo. E muito obrigada pelo trabalho e companhia de vocês aqui todos esses dias. Construir o Futuro é sempre uma parceria, né? Então a gente volta aí com vocês aí no estúdio. E daqui a pouquinho a gente vai transmitir toda a premiação aqui. Toda a premiação, né? Fique aí e acompanhe tudo com a gente. Fica com a gente, fica. É isso aí. Olá, estamos de volta aqui. A gente prometeu e a gente já vai começar essa transmissão especial da TBC sobre a premiação da 24ª edição do FICA, o Festival de Cinema e Vídeo Ambiental que já acontece aqui, tradicionalmente, na cidade de Goiás, cada vez com novidades. E este ano, uma temática mais indígena. E o Fausto vai falar mais sobre essa temática. Isso porque quem acompanhou a nossa programação ontem viu uma entrevista especial que o Fausto trouxe aqui com o filme A Flor do Buriti, que estreou aqui no Brasil, justamente aqui, em uma exibição no FICA, exclusiva. Este filme, infelizmente, para quem não estava aqui, não está na plataforma do FICA TV. Então, só quem veio mesmo ou vai ter que esperar a estreia nacional. Mas se você quiser ter um gostinho de como foi essa estreia, que foi um sucesso aqui, o Fausto vai falar um pouquinho mais sobre esse filme que tem a temática indígena e é uma coprodução do Brasil e Portugal, né, Fausto? Isso mesmo, Juliana. Foi uma entrevista maravilhosa, né, que a gente fez com os diretores do filme. O filme, que é um português e uma brasileira, e os dois atores indígenas do filme. Eles trouxeram toda a questão da produção do filme, que foi feita ao longo de vários anos, e essa relação entre eles e os indígenas, que participaram da produção, e deixou, é por isso que eles ganharam o prêmio de melhor equipe, né, no Amostra, Um Certo Olhar, em Cannes. Então, assim, esse filme teve uma estreia nacional aqui no FICA. Então, é de uma importância grandíssima, né, isso. Agora, o que você comentou, a produção do festival, está chamando do festival mais, fica mais indígena de todos os tempos, né. Então, ela é a produção mais indígena, porque tem várias produções feitas por indígenas, realizadas por diretores indígenas, e tem também, dentro do júri, tem também dentro do júri indígenas, né, envolvidos. E a importância disso para o festival, porque os indígenas são povos importantes dentro da preservação ambiental, né, porque a relação deles com o meio ambiente é diferente. É uma inteligência ecológica que a gente fala. Começou a programação, então vamos lá, vamos acompanhar juntinhos aqui. O Instituto Federal de Goiás, o SESC e a Saneato. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença das seguintes autoridades. Secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes dos Santos, neste ato representando o governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado, Prefeito da Cidade de Goiás, Aderso Gouveia e a Primeira-Dama, Célia Mendanha, Magnífica Reitora da UFG, Professora Angelita Pereira de Lima, Ex-Prefeita da Cidade de Goiás, Selma Bastos, representando o Secretário da Retomada, César Moura, Pró-Reitora de Extensão e Cultura da UFG, Professora Luana Ribeiro, Coordenadora do Convênio Seculti, UFG, Diretora Executiva da Fundação RTVE, A professora Silvana Coleta, Coordenadora da Universidade Estadual de Goiás, Campus Cora Coralina, Professora Débora Magalhães, Neste ato representando o Reitor, Professor Antônio Cruvinel, Diretora do Campus da Universidade de Goiás da UFG, Professora Margarete Arbués, Superintendente de Fomento e Gestão Cultural da Seculti, Raíssa Coutinho, Vice-Prefeita da Cidade de Goiás, Zilda Lobo, Presidente da Câmara Municipal, Vereador Zilvimar Dantas, Utzil, Vereador Pugoiania, Cátia Maria, Maquinista Cinematográfico, Chico Macedo, Homenageado de hoje, Secretários Municipais, Artistas, Cineastas, Produtores, Audiovisuais, Secretário Municipal da Igualdade Étnica, Lázaro Ribeiro, Professores, Estudantes, Colaboradores da Cultura, Profissionais da Imprensa, Senhoras e Senhores. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Festival Internacional de Cinema e Video Ambiental, o FICA. Foram seis dias de filmes, conferências, debates, cursos, oficinas, shows, muito conhecimento e cultura. Seis dias que, de alguma forma, têm contribuído para avançar o debate sobre a questão ambiental e para a proteção do Cerrado, da Amazônia e de suas populações. Seis dias em que pudemos ver um pouco da rica diversidade humana e natural do Brasil e do planeta Terra e também as ameaças que pairam sobre ela. Seis dias também para abrir nossos olhos para pensarmos alternativas para o futuro. O FICA encerra sua vigésima quarta edição com 540 inscrições para suas três mostras competitivas, sendo 277 para a Mostra Internacional Washington Novaes, 223 para a Mostra do Cinema Goiano e 40 para a Mostra Becos da Minha Terra de Curtas Vilaboenses. Foram 55 filmes exibidos e mais de 20 horas de sessões no Teatro São Joaquim e na plataforma online FICA TV, além das ações de capacitação das conferências e dos debates. Foram também mais de 50 apresentações culturais com artistas da cidade de Goiás, numa ação de fomento e divulgação da cultura vilaboense, além da realização de uma feira de gastronomia e artesanato e uma exposição que contemplou oito artistas do município. No total, são mais de 5 milhões investidos pelo governo de Goiás no FICA 2023, dinamizando a cadeia produtiva do audiovisual e também o turismo e a economia na cidade de Goiás. É mais um FICA resultado de muitas parcerias e construído a muitas mãos. A começar pela cidade de Goiás, nossa cidade anfitriã. O FICA existe para o cinema, para o meio ambiente e também para esta cidade, que é patrimônio cultural da humanidade e orgulho de todos os goianos. O festival é um palco plural e serve, entre outras coisas, para evidenciar questões relevantes e urgentes, no caso do FICA, para o cinema e para o meio ambiente. Por isso, na abertura, foram homenageados o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Philips, brutalmente assassinados há um ano no Vale do Javari, justamente por seu trabalho em defesa do meio ambiente e dos povos indígenas brasileiros. E hoje, o FICA homenageia uma figura de enorme importância para o cinema feito em Goiás e no Brasil. E por meio dele, toda uma classe de profissionais pouco reconhecida e sobre a qual, normalmente, não recaem os holofotes do audiovisual. É lugar comum dizer que o cinema é um trabalho coletivo feito a muitas mãos. Apesar disso, quem geralmente recebe os louros da fama dos filmes são apenas diretores e atores. Permanece, na maioria das vezes, anônimo o trabalho de milhares de técnicos, em diferentes funções, sem cujo reconhecimento e esforço não haveria filmes. São assistentes de câmeras, cenógrafos, cenotécnicos, contra-regras, maquiadores, cabeleireiros, figurinistas, camareiras, técnicas e técnicos de som. Microfonistas, assistentes de direção e de produção. São eletricistas, são maquinistas. O maquinista cinematográfico Francisley Macedo, mais conhecido como Chico Macedo, nasceu no Pará em 1982 e já contabiliza quase 20 anos de carreira com uma filmografia que abrange do cinema independente goiano a grandes produções do mainstream brasileiro. Chico viveu no Pará até os 13 anos, quando se mudou para Goiânia. No fim da adolescência, trabalhava em uma churrascaria próxima a macro-vídeo em Goiânia. Por curiosidade, Chico perguntou à primeira pessoa que viu na porta da produtora quanto cobrariam para ensiná-lo a mexer com uma câmera de vídeo. Era o cineasta Sebastião Silvestre que o convidou então para estagiar na produtora. Foi o começo da trajetória que o levou a se tornar maquinista, o profissional que fornece todo o suporte ao operador de câmera, ao assistente de câmera, ao eletricista de cinema, responsabilizando-se pelos equipamentos necessários para a movimentação das câmeras em um set, desde o tripé para a fixação da câmera até trilhos e gruas, entre outros. Em 2006, Chico pisou pela primeira vez como profissional no set de cinema e desde então tem sido um profissional fundamental para o audiovisual feito em Goiás, participando de dezenas de curtas, longas séries onde imprimiu sua marca. Com sua capacidade e competência, Chico segue trabalhando hoje não só em Goiás, mas também em grandes produções brasileiras. Entre seus trabalhos mais recentes, destaca-se a série Rens Garrits, da Globoplay, e o longa-metragem Evidências do Amor, protagonizado por Fábio Pochá e Sandy, e que será lançado em 2024 nos cinemas. Chico, você é fundamental para o cinema brasileiro e, por isso, o FICA te homenageia. Convidamos ao palco para te recepcionar e entregar o troféu do FICA em reconhecimento à sua história e ao seu trabalho, o coordenador artístico e consultor de cinema do 24º FICA, Pedro Novaes. Obrigada. 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 Oi, eu estou um pouco nervoso, gente. Obrigado à organização do FICA por essa linda homenagem. Eu fiquei, estou emocionado, e isso vem consolidar esses 20 anos como maquinista. é um trabalho árduo, que, como nas palavras, não é muito reconhecido, porque não chega até ao público esse trabalho de maquinária, de elétrica, que é fundamental dentro do cinema. Obrigado, mais uma vez, estou extremamente emocionado e tive pensado várias formas de falar, de agradecer, mas as palavras foram maiores. A homenagem ficou incrível. Muito obrigado. Obrigada, Chico. E agora, vamos relevar um pouquinho como foram intensos e recheados de atividades esses seis dias da 24ª edição do FICA. Obrigada. 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 A obra representa o encontro entre os dois ambientes tematizados pelo FICA este ano, o Cerrado e a Floresta Amazônica. E agora é hora de conhecer os filmes premiados nas mostras competitivas do 24º FICA. O FICA distribui este ano R$ 188 mil em prêmios nas suas três mostras competitivas. Além disso, paga um valor pelo licenciamento da exibição de todos os filmes selecionados, num total de R$ 148 mil apenas em licenças. A comissão de seleção da Mostra Becos da Minha Terra e da Mostra do Cinema Goiano foi escolhida este ano por um edital público de seleção. Ela foi formada pela atriz e diretora Dani Barbosa de João Pessoa, pelo roteirista e diretor Hermes Leal de São Paulo e pela produtora Canapaz de Salvador. Foram eles que selecionaram os dez curtas-metragens produzidos na cidade de Goiás para comporem a Mostra Becos da Minha Terra, que neste ano chegou à sua terceira edição. O júri oficial da Mostra Becos, que definiu os prêmios que agora vamos anunciar, foi composto por sua vez pela roteirista e diretora Galba Gogóia, pelo crítico e diretor Juliano Gomes e pela produtora Tânia Pinta. E vamos aos prêmios da Mostra Becos da Minha Terra. Convidamos ao palco para a entrega de todos os prêmios desta mostra o prefeito da cidade de Goiás, Aderson Gouveia. Começando pelo prêmio de melhor roteiro, que vai receber o troféu FICA em um valor de R$ 3.000,00, pela representação leve e bem-humorada de conflitos do cotidiano materno, traduzidos criativamente no texto fílmico, ora com verossimilhança, ora de maneira estilizada, o prêmio de melhor roteiro vai para o filme Pensão Alimentícia, de Silvana Bellini. É isso aí pessoal, vocês acabam de conferir a vencedora do prêmio de melhor roteiro, Silvana Bellini, pelo filme Pensão Alimentícia. Pensão Alimentícia é um filme bem bacana, uma ficção, rodada aqui na cidade de Goiás, produzida aqui na cidade de Goiás. E é um filme dentro, que vence o prêmio dentro da Mostra Becos da Minha Terra, que é uma mostra criada há três anos, né, para incentivar a produção aqui da cidade de Goiás. Uma das coisas melhores que já foram feitas no FICA nos últimos anos. É isso, vamos continuar acompanhando a programação. Obrigada, Fica, obrigada a ter feito, pela minha católica também nessa cidade. E agradeço muitíssimo a equipe que teve comigo, que acreditou nesse filme e que me deu momentos muito agradáveis em cada dia dos sete. Então, eu quero muito agradecer. E esse filme, para quem não viu, ele fala sobre pensão alimentícia numa lógica diferente da que o direito nos ensina, que eu mesma ensino. Então, eu só queria dizer que esse filme fala de uma alteração de postura das mulheres. Mas o que eu queria mesmo era uma alteração de postura de uma sociedade que naturaliza que homens possam não pagar alimentos para os seus próprios filhos. Então, é isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Fica. Obrigada. Bom, então a gente está acompanhando aqui a programação. A gente viu o primeiro premiado aqui. E agora, o prêmio de melhor som. E vamos continuar. Vamos para lá. O prêmio de melhor som fica em um valor de 3,6 mil reais pela proposta inovadora de criar um experimento performático, onde o arquivo pessoal sonoro ganha destaque em sua riqueza estética e afetiva. O prêmio de melhor som vai para o filme Mole, de Emiliano Freitas. Premiado aí, Emiliano Freitas, que fez a direção, o roteiro, o som e a fotografia deste filme, que tem cinco minutos, Fausto. E é um diretor que a gente entrevistou, né? Na programação, Emiliano, que falou que é um filme experimental, um filme intimista, né? Ele se desenvolveu esse filme. O Emiliano não é de Goiás, ele é de Minas, mas está morando aqui há sete anos. Foi tudo que ele contou para a gente durante a programação, durante a nossa cobertura do FICA, né, Juliana? Para quem observar aí no site do FICA, a gente tem a capa dele. É um palhaço chorando. Oi. É bastante triste, assim, a imagem. Eu tinha comentado com esse filme. Então, deve ser bem experimental. Vamos escutar o Emiliano. O único prêmio que ele não ia ganhar era som. Falei com a Mari agora ali. Porque é um... São fitas cassete, né? Então, assim, e a gente quis deixar o mais puro que fosse essas relações. São gravações que eu fiz em 89, com a minha mãe, com a minha tia. Eu estou muito feliz porque, enfim... São questões muito íntimas das relações de infância, das relações de dissidências sexuais. E só reforçar que eu sou professora aqui da Universidade Federal de Goiás, Campus Goiás. Esse filme é uma pesquisa daqui do Campus Goiás. Por isso, a gente tem que defender muito esse campus nessa cidade. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado. Que lindo, hein, Fausto? Vê a emoção aí do artista recebendo. E como a gente falou, né? Um prêmio intimista, né? Como ele disse. Vamos lá, vamos ver mais um prêmio. Pela fluidez e suavidade da revelação de um personagem e de seu universo singular, que entrelaça natureza e arte. O prêmio de melhor montagem vai para o filme Caminharte, de Hélder Antônio, Lucinete Moraes e Vicente de Wellen. Esse filme é muito interessante porque é um filme sobre esse artista, né? Que é o Hélder Antônio, não é isso? E é um documentário de 15 minutos que vai mostrar aí, nas palavras aqui da sinopse, que o Cerrado é um caminho e a cidade é outro caminho, né? Mostrando, então, a vida do artista ambientalista Hélder Antônio. Um artista local, né? Da cidade de Goiás. Sim, porque agora, lembrando para que você que ligou a televisão agora ou entrou no nosso site do YouTube agora, esse tchau fica e a gente está aqui na Mostra Becos da Minha Terra, que é justamente aqui da cidade. Vamos escutar o artista. Quando chegar aqui, a gente está tremendo. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram do filme, começando com o Hélder, que também é diretor e que é um ser humano, assim, singular mesmo. Quem conhece ele sabe o ser humano incrível que ele é e o que ele faz hoje, o que ele vive hoje, para mim é um exemplo de uma pessoa que eu gostaria de ser em alguns aspectos, senão não em todos, porque, né, ser humano, mas, mas, assim, é, e tem muito a ver com justamente o que a gente está falando aqui, que é um festival de cinema ambiental. Então, ele carrega isso, ele carrega essa vontade de fazer, de criar um mundo melhor, né, a cada dia. E eu agradeço por esse treme e, seguramente, pelas pessoas que estiveram envolvidas, todas elas que doaram da sua vida, da sua energia, do seu tempo, porque a gente sabe que fazer cinema, muitas vezes é uma questão de paixão, mas, muito mais do que ficar rico, glória, dinheiro. Não, a gente faz o que a gente ama, porque a gente tem uma história que a gente quer contar e que a gente também quer que o mundo saiba que existe uma narrativa que vai um pouco além daquilo que passa na televisão. Então, vivo o cinema, vivo o cinema de Goiás, vivo o cinema brasileiro. E, muito obrigado. Mais um artista local premiado, né? E a emoção deles, né, ao receber os prêmios, é muito bacana, né? Descursos emocionados, né, Juliana? Agora, o prêmio de melhor direção da mostra Becos da Minha Terra, com um prêmio de 5 mil reais. Pela condução sensível e pela habilidade de captar as singularidades e adentrar as intimidades de suas personagens de maneira tão cuidadosa, o prêmio de melhor direção vai para o filme Darcy e Lena, de Jadson Borges. Bom, então, direção e roteiro de Jadson Borges, desse documentário de 16 minutos, trilha sonora de Darcy da Silva e montagem e produção de Lázaro Ribeiro, que também esteve aí na nossa programação dessa semana. Esse filme é maravilhoso. O Jadson é um diretor maravilhoso, que merece muito esse prêmio. Ele achou duas personagens que contam a história dela, a relação delas com a rádio, com o rádio, né? E elas contam de uma forma tão intimista e tão bela a relação, né? Personagens locais. E, assim, ele fez de uma forma, o filme, assim, de uma forma simples, mas muito bom. Vamos ver o discurso do Jadson. Quando eu tenho trabalho em público, eu fico muito emocionante. Mas quero agradecer muito a todo mundo que contribuiu com esse filme, em especial a Darcy e a Lena, por me deixar contar a história dela e mostrar um pouco da simplicidade, a autenticidade e a grandeza dessas duas mulheres. Ao meu companheiro, Lázaro Ribeiro, por ser entusiasta, sempre por acreditar. Ao júri e a toda a organização desse festival, por abrir uma janela de cinema local, de filmes produzidos aqui. E fico muito lusongeado por ter participado com filmes tão importantes, com temáticas tão importantes. E pessoas que, tão como eu, trabalhando no audiovisual local, já disse em outros momentos que isso é fruto de 24 anos desse festival aqui. Muito obrigado a todos. Está aí o discurso do Jadson, né? Que é um prêmio importantíssimo, melhor diretor. Vamos para o melhor filme, o prêmio melhor, o mais esperado do Becos da Minha Terra. Juliana, ele é o grande vencedor da mostra Becos da Minha Terra, né? Porque ganhou melhor direção, melhor filme, os dois prêmios mais importantes. O reconhecimento vem do público, a gente vê essa soma de povos lindíssima e, claro, 10 mil reais para eles continuarem comentando a produção cinematográfica aqui na cidade de Goiás. E como eu falei, o Jadson, o diretor do filme, é um maravilhoso, um cara que eu tive o prazer de conhecer na especialização de cinema. E quem está na produção desse filme também é o Lázaro Ribeiro, que a gente entrevistou no programa de quinta essa semana. E, assim, são duas pessoas que vêm trabalhando o cinema de forma muito forte aqui em Goiás, né? Para quem ainda não conhece o Lázaro... Ah, gente, estou tremendo. A gente tem ali... De novo agora o Jadson falando, então vamos escutar. Ele está tremendo. Eu não esperava, mas eu fico muito agradecido. Fico muito feliz que, da mesma forma que a Darcy e a Lena me cativou e cativa todos que estão ao seu redor, elas puderam cativar vocês, o público, o júri. Muito obrigado. Só tenho a agradecer. Não tem como a gente não se contagiar aqui com essa energia linda. A gente vê o Jadson... É merecidíssimo esse prêmio, porque, como foi falado, é um filme sensível. Um filme com uma forma delicada. Vamos acompanhar a premiação do Cinema Goiano. Sua vigésima edição nestifica e é uma das principais janelas de revelação de novos realizadores em Goiás. A Mostra do Cinema Goiano compartilha a mesma comissão de seleção e o mesmo júri oficial com a Mostra Becos da Minha Terra, anunciados agora há pouco. Foram inscritos este ano um recorde de 223 filmes na Mostra de Cinema Goiano, entre os quais a Comissão de Seleção escolheu 14 para esta competição. Vamos aos prêmios da Mostra do Cinema Goiano. Convidamos ao palco para a entrega de todos os prêmios desta mostra a reitora da Universidade Federal de Goiás, professora Angelita Pereira de Lima. Vocês podem ver aí, a Angelita sobe ao palco, né? A UFG que está como co-realizadora desse festival, fazendo um importante trabalho no festival. Vamos acompanhar o prêmio. A UFG recebe o troféu FICA e um valor de 5 mil reais. Pela unidade visual envolvente, cujos elementos se associam aos estados dos personagens e ao tensionamento das relações, o juro concede o prêmio de melhor direção de arte ao filme Entre Dentes, de Daniel Duarte. Pelo jeito o pessoal comemorou muito aqui Entre Dentes, que é ficção, um filme de 20 minutos deste ano, direção de Daniel Duarte. E aí no elenco a gente tem Alexandre El Afiune e Ale Carneiro, né? E aí a história fala que Caio está esperando o amigo dele, o Hugo, para se despedir aqui do Brasil, antes de uma grande viagem. E aí nesse momento de despedida, vários sentimentos vêm à tona. Isso porque a gente fala de meio ambiente... Nossa, é muito pesado. Vamos escutar agora o que ele... Eu estou muito feliz e muito orgulhoso por esse filme. Entre Dentes é um marco na minha vida e de todos que participaram desse processo. Eu tive o prazer de, além de atuar no filme, eu sou assistente em direção de arte. Isso aqui é para mim, é para nós. É para o Vitor Hugo Diniz, que foi o diretor de arte do filme. Uhul! É para Flor de Pequi Produções, para Velejo Filmes. É para Anápolis, é para mostrar que Anápolis produz arte de qualidade e que é muita verdade. Muito obrigado. Então é isso, como eu estava falando aqui anteriormente... E agora, a melhor trilha musical... Vamos continuar, então. ...comprêmio também no valor de 5 mil reais. Por colocar a música como parte fundamental da narrativa e por apresentar músicas originais, tão ricas para a cultura de Goiás, o prêmio de melhor trilha musical vai para Marta Calunga, de Lucinete Moraes, Marta Calunga e Tainara Rezende. Que bacana, né? A gente vê um filme que representou, mostrou uma liderança calunga, quilombola, da região ali, da Chapada dos Veadeiros, Cavalcante, levar um prêmio, né? E um prêmio de trilha sonora, não é isso? É isso mesmo. É importante para fomentar esses profissionais também, que trabalham dentro da engenharia, dentro ali da produção do cinema, né? A imagem sem o som não é nada, né? E a trilha sonora desse filme é de Marlúcio Rezende, um documentário de 30 minutos, que é conduzido aí por Marta, uma liderança calunga, quilombola, da cidade de Cavalcante, em Goiás, como o Fausto já disse aqui, ali de Alto Paraíso. Ela já está ali para falar. Vamos escutar. Realmente. É uma surpresa mesmo, e é muito pesada. Acho que são as duas coisas que a gente chega e fala. Eu não sei nem o que dizer, porque foi meu pai que fez o desenho de som e participou da... Nossa, estou muito emocionada. Obrigada. Desculpa. Bom, agradecer à Lu. Marta não está aqui, está em Cavalcante, mas agradecer muito. Porque a Marta Colunga, a história dele, o processo fílmico, ele foi árduo, de muita pesquisa da Lu, de um processo muito bonito, mas também muito árduo. E... Nossa, que difícil. Mas, assim, obrigada ao festival pelo reconhecimento, obrigada ao júri e... Ai, fala você que está nervosa. Obrigada. Gente, muito bonito, porque a valorização aí dessa cultura calunga, uma cultura tradicional daqui, e é por isso que ele se emociona. Vamos continuar. Com vocês, o prêmio de melhor som, num valor de 5 mil reais, pela forma de explorar os silêncios para produzir clima e atmosfera, e pelo uso criativo de ruídos para compor sua narrativa sonoramente, o prêmio de melhor som vai para o filme. João de Barro, arrastado pelo destino de Absair Weston. Como é importante, né, Juliana Martins, esses prêmios, né, para a parte técnica, né, porque o som passa a receber, ser reconhecido dentro do cinema, e pode receber o dinheiro pelo seu trabalho, né. Com certeza, esse filme que é uma ficção de 23 minutos, e aí vai mostrar a história de um homem que encontra um cadáver ao lado, muito dinheiro, e ele leva esse dinheiro, e a partir dali a vida dele se transforma. Enfim, importante o som nessa narrativa. Vamos escutar ali o que ele quer dizer. Absair Weston é um colega nosso lá de Anápolis, um apaixonado pelo cinema, e ama a ficção, e ele pediu hoje, ele não pôde estar aqui hoje, né, porque ele teve que voltar para Anápolis. Mas, com certeza, ele vai estar muito feliz com esse prêmio, e estou aqui representando ele hoje. Então, vive ao cinema. Meu nome é Matheus. Isso aí. Gente, muito emocionante ver todo mundo com a voz embargada ali. Vamos ao prêmio de melhor atuação, com o direito a receber um valor de 5 mil reais. Pela presença magnética e espirituosa, e pela grande capacidade de produzir sentido e graça, através de suas nuances de fala e de corpo. O prêmio de melhor atuação vai para Marta Calunga, do filme Marta Calunga, de Lucinete Moraes, Marta Calunga e Tainara Rezende. Que maravilha, né, Juliana Martins? Dois prêmios já para o filme Marta Calunga, né? Ela que já não tinha conseguido falar antes, agradeceu a família. Ela falou da dificuldade que foi para fazer esse filme. A gente vê, às vezes, um filme de 30 minutos, e não consegue perceber, a partir dali, quanto tempo foi empregado naquela produção, quanto é importante a família estar junto. Ela que falou que teve muita ajuda do pai. Vamos escutar o que ela tem a falar agora. Depois de 24 anos de fica, a gente está aqui, reverenciando as mulheres. E eu só quero dizer que Marta Calunga é uma mulher incrível. Cada filme que a gente faz é uma cura. E eu agradeço muito a Marta por ela ter me curado. E vocês, mulheres, podem estar onde quiserem. Esse é o nosso lugar também no cinema goiano. Muito obrigada. Bom, voltei aqui comigo, né? Porque é isso, né? Ela falou do papel das mulheres. E, claro, as mulheres também sendo agraciadas. Eles que esperaram aí 24 edições. Merecidíssimo prêmio de melhor montagem para a Afro X, que realmente tem uma linguagem bem dinâmica. Uma linguagem também de videoclipe, da música black. Então, é um prêmio realmente merecido. Eu achei que foi uma escolha acertada, viu, Juliana? É um vídeo experimental de 11 minutos aí. E que fala da mitologia dos orixás. E traz também danças urbanas. É um curta-metragem, né? E uma investigação de novas possibilidades para se pensar a dança aí da identidade negra. Quero agradecer ao FICA pela oportunidade. Quando eu fiz a direção de fotografia e a montagem do filme Afro X, que é dirigido pela Gleide Lopes, que não está aqui porque a gatinha está lá na Turquia, dançando, uma mulher preta, lésbica, dançarina. E quando a Flávia Guimarães, que ela é da dança do Barum, pioneira na cena Barum, em Goiânia, e ela chegou em mim e falou, Caju, bora fazer o filme? E eu, muito ansiosa, porque foi meu primeiro vídeo-dança. Então, tem dois anos que eu estou no audiovisual. E aí eu falei, amiga, não, tipo assim, é um projeto super incrível, eu não vou fazer. Ela falou, mas tem que ser você. E eu fui. E a gente fez. E até o final, eu ficava, cara, não está bom. Não está bom. Muito insegura. Até que inscrevi aqui no FICA e o filme passou. E agora eu estou aqui, ganhando esse prêmio como montagem. E eu quero agradecer a todo mundo da equipe, a Amanda, a Gleide, a Amanda Silva, direção de arte com a Suelen. E, por último, eu quero deixar que todas as mulheres trans, negras, não-binárias, eu sou uma pessoa não-binária. E eu estou aqui. Gleide, também uma pessoa lésbica negra, também está recebendo esse prêmio. E é muito bonito ver essa força. Agora, a Marta Calunga ganhou aqui também esse prêmio. E é muito bom ver toda essa comissão cheia de mulheres, cheia de pessoas LGBTs, não-binárias. Enfim, agradeço muito. O cinema audiovisual não é só do homem branco, o hétero, tá? Discurso político, né, Juliana Martins? Um discurso importantíssimo, né? Inclusão e respeito, porque meio ambiente também é como é que se relaciona com os outros. O prêmio de melhor roteiro também no valor de 5 mil reais. Pela força de apresentar uma parte importante da história de Goiás e pelo rico registro de memórias que eternizam seus personagens, o prêmio de melhor roteiro vai para Davi Matos e Patrick Mendes em Transformação de Identidades da Noite. Mais um filme com essa temática do respeito ao que é diferente para você, mas não é diferente para os outros. E uma premiação de roteiro importante, porque todo filme começa a partir do roteirista, então é muito importante a gente reconhecer o papel desse profissional dentro do início da poética do filme, né, Juliana? É um documentário aí de 22 minutos e ele passa pelas noites aí goianienses animadas, traz vários personagens aí que contam aí e é transformação. É importante colocar nessa que é trans separado de formação, que é para falar sobre essa temática, né, dos LGBTQI a mais. Nossa, realmente nem esperava mesmo assim, não gostaria de estar falando aqui agora, mas... Gente, cara, mas esse fica foi... está sendo muito importante, eu acho que a gente tem que... a gente tem que pensar muito daqui para frente, a gente conversou muito aqui sobre estrutura, a gente viu muitos filmes aqui feitos por gente que está pensando em cinema, que está querendo fazer, essas mostras aqui foi muito sobre isso, a mostra no 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 cinecirco foi muito sobre isso, assim, e a gente viu filmes muito incríveis aqui, filmes que não passaram aqui também e que merecem também essa visibilidade, mas a gente tem que pensar a estrutura, a gente tem que pensar quantos anos de fica, o que ficou aqui, né, isso aqui é um festival de 5 milhões, gente, esse festival está sendo feito com, me desculpe se eu estiver falando errado, mas, em torno de 5 milhões, o que é o FAQ, gente? É grana, né, é para a gente trabalhar, e esse festival aqui foi feito com metade dele, enfim, a gente conversa mais aí, obrigado. Prêmio importante, né, para um filme importante que discute identitarismo, sexualidade, nesses tempos que a gente vive, né, Juliana? Vamos conferir agora a direção de fotografia, pela precisão técnica e apuro estético na composição da atmosfera e do espaço diegético, utilizando de signos do cinema do gênero de madeira competente, concedemos o prêmio de melhor direção de fotografia a João de Barro, arrastado pelo destino de Absair Weston. Mais um prêmio, então, para João de Barro, né, era melhor som e agora imagem também. Que bacana, né, e direção de fotografia é muito importante, né, porque é o que a gente leva o que a gente vê para a tela, né? É o clima do filme. O enquadramento, a textura, as cores, né, então, é um prêmio muito importante para esse profissional que faz a direção de fotografia. Vamos conferir o discurso, sempre emocionado. Bom, acho que é isso, gente. É muito importante, assim, momentos como esse, o festival, esses momentos que a gente troca, essas experiências, a gente conhece. Então, espaços como o festival, são importantes e precisamos fortalecer a cultura nossa. Nunca deixamos de ter os nossos fomentos, né, sempre lutemos por isso. E, bom, é isso, valeu. Então, segundo prêmio aí, Fausto? Agora, mais investimento aí na cultura aqui. Com certeza, vamos poder produzir mais, né? Vamos poder produzir mais, né? 5 mil reais. Pela direção afinada e precisa que orquestra comprimor todos os departamentos do filme, resultando numa obra tão sensível e potente, o prêmio de melhor direção vai para Marta Calunga, de Lucinete Moraes, Marta Calunga e Tainara Rezende. Mais uma dobradinha aqui, Marta Calunga ganhando, né? Mas, pra mim, ali, toda aquela região da Chapada dos Veadeiros merece tudo mesmo. E o filme caminha pra se tornar o grande vencedor da noite, né? Com ganho, o prêmio importantíssimo melhor direção e outras premiações já. Então, assim, melhor direção, Juliana, é tão importante porque o diretor, ele é considerado o autor do filme, né? É quem define toda a poesia do filme. Então, assim, esse filme está sendo reconhecidíssimo, né? Então, se você não veio aqui na cidade de Goiás, vai lá no ficatv.com.br e aprecie aí. Marta Calunga, vamos ouvir. Assim, incrivelmente feliz porque quando eu pretendi fazer cinema, só faz sentido se for compartilhado. Eu sou da antropologia, estou fazendo doutorado lá na UFG, antropologia social. Minha pesquisa é produção de imagens de forma compartilhada, colaborativa. Se a gente não fazer junto, a gente não transforma o mundo. E é por isso que a gente fez isso. Talvez uma loucura dentro do cinema. Mas, muito obrigada. Ontem, eu ali com os meus amigos no Morro do Macaco tive uma conversa muito profunda. Eu acho que essa conversa de ontem eu posso trazer um pedaço dela para aqui. eu faço filmes fotografando e muitas vezes co-dirigindo projetos que eu realmente acredito no que eles têm para falar. E ver isso, né, de uma forma tão pura, essa coletividade, esse acreditar e sonhar juntos, sendo reconhecido e mostrado a nossa direção, o processo do Marta, como eu disse, foi árduo, mas foi lindo. Pena que Marta não pôde estar aqui, mas foi um processo muito bonito que a gente pôde ver nas telas, essa mistura do cinema, foto, antropologia, pesquisa, cultura calunga, essas mulheres que têm algo para dizer. e eu fico muito feliz de aquilo que eu acredito que é quem está atrás da câmera para fortalecer quem está à frente dela e a gente fazer esse cinema de mulheres negras potentes. Obrigada. Bom, várias pessoas falaram sobre cooperação, união de esforços para a realização dos filmes. Para os melhores filmes de cada gênero que receberão cada um valor de 6 mil reais. Começamos pela melhor animação, pelo forte senso comunitário e pelo modo despretensioso como utiliza o audiovisual em prol de uma efetiva conscientização sobre o tema. O prêmio de melhor filme de animação vai para Vírus de Lucas Monte Silva. Muito bom a gente ver animações goianas de qualidade no festival, no FICA e animações discutindo o meio ambiente. A gente sabe que animação não é só coisa de criança, mas ela tem uma forma de comunicar que pega todo mundo, né Juliana Martins? É isso mesmo. E esse fala sobre vacinação, que é uma questão aqui que está em alta, principalmente depois da pandemia. Vamos ouvir. representando o Lucas. Lucas é uma pessoa muito incrível que está começando, introduzindo nesse meio do audiovisual e tem uma habilidade incrível de contar suas histórias através dos seus desenhos e agora entrar na animação. Com certeza, ele vai estar muito feliz com esse prêmio aqui. E, mais uma vez, parabéns para a nossa cidade de Anápolis que tem mostrado o seu trabalho e sua competência. Então, valeu demais. A animação aí falando sobre a importância da vacinação de uma forma lúdica. Que momento, né? Bom, né? Para se discutir. Pela experimentação da linguagem cinematográfica e pelo impacto visual impressionante resultado de performances músicas, cores, direção de arte e montagem tão bem amarrados, o prêmio de melhor filme experimental vai para Afro-X de Gleide Lopes e Flavie Guimarães. Afro-X de novo, Juliana Martins. Agora com prêmio de experimental, né? De filme experimental. Que é aquele prêmio que dá a chance da pessoa criar, de experimentar novas linguagens, né? O FICA abre bastante espaço para esses filmes que experimentam, né? A gente falou aqui que teve o olhar dos indígenas, mas tem vários olhares das comunidades. E é bom a gente ficar ligado, Juliana, porque essa premiação de filme experimental você normalmente mostra o diretor que está iniciando e vai se destacar. Vamos ficar ligados. Gente, para quem não sabe, o Afro-X é uma pesquisa da diretora Gleide, ela é dançarina e foi uma pesquisa de TCC dela que entrelaça a dança dos orixás juntamente com as danças urbanas e como trazer os orixás para os cotidianos de cada pessoa no meio urbano. Como trazer... A gente tem até a fala, né? O futuro é ancestral, né? Então, por isso que tem um pouco disso dessa do afrofuturístico. Então, como pensar a nossa ancestralidade no nosso cotidiano, no nosso meio urbano, nas ruas, na dança de rua. Enfim, quero agradecer de novo a todo mundo, a Gleide, que, enfim, foi maravilhosa, foi uma diretora incrível. Eu queria muito que ela estivesse aqui, mas ela está na Turquia dançando pelo mundo. Agradecer a Flávia Esguimarães, que também está aí na direção, na direção de arte, dançarina, pioneira da Senna Ballroom em Goiânia, mulher trans, preta, Alexandre Lopes, também da Sarino, da Universidade Federal de Goiás, Amanda Silva, também na Universidade Federal de Goiás. Eu também agradecer a mim, Cajuzinho, que fez a direção de fotografia, a montagem. Enfim, gente, estou muito feliz. É minha primeira vez no FICA, tenho 22 anos, então, estou aqui aproveitando tudo, tudo, tudo. Muito obrigada. Olha aí, confirmou o que a gente estava conversando, né, Juliana? Ela, primeira vez dela, uma autora começando, uma diretora, né? 22 anos. O prêmio de melhor documentário, pela variedade de registros e pela fluidez narrativa, ao narrar a relação da protagonista com o espaço e a história, aliando humor e rigor, o prêmio de melhor filme documentário vai para Marta Calunga, de Luzinete Moraes, Marta Calunga e Tainara Rezende. É o grande vencedor da Mostra Goiana, né? Ganhou prêmio de trilha sonora, prêmio de atuação, prêmio de direção, que é o segundo mais importante e agora o melhor documentário. Com certeza, não resta dúvida que é o melhor filme, o melhor filme, né? Da Mostra Goiana, né, Juliana? Três diretoras, já que a gente falou da participação feminina, da força feminina aqui no festival, vou falar o nome delas aqui, Luzinete Moraes, Marta Calunga e Tainara Rezende, três diretoras. E um importante roteiro também feito por mulheres, Luzinete Moraes e a Marta Calunga, né? Que é a principal aí desse filme, né? Sim, muito bacana esses prêmios que dividem a direção, né? Porque a gente sempre vê essa questão do seu diretor, mas a gente pode ter uma direção compartilhada, como a gente vive e de mulheres, né? Mulheres fortes, negras, muito bom. Obrigada. Obrigada mesmo. Um pouco do processo desse filme, eu, além de co-diretora, dirige a fotografia e a montagem e um pouquinho sobre a história desse filme. Chegou um momento que a gente perdeu dois terços do material, a gente não pôde mais usar esse material porque uma pessoa se apropriou do filme de Marta. e a gente, em respeito a ela e até mesmo para não reviver essa violência, a gente transformou um filme que poderia ter um potencial muito grande de um longa para um média-metragem. E, nesse percurso, poder ver o reconhecimento do filme, entender que conseguimos ainda assim deixar ali a potência do que é a Marta, essa mulher incrível, liderança, que está aí com um projeto incrível da Casa Memória, das mulheres calungas. e todo esse processo conjunto, sempre eu e Lu no telefone e Marta, do tipo, e agora? Como que a gente resolve poder ver esse reconhecimento de um trabalho que demorou um bom tempo por todas as surpresas, né? A cada etapa, poder ver ele sendo reconhecido é muito gratificante. Então, obrigada. Discurso emocionado, né, Juliana Martins? Bom, sempre falando sobre povos tradicionais, mulheres. Ai, muito emocionada, impressionada, feliz, porque a proposta desse filme foi feita um baixíssimo orçamento. Quero agradecer todos os colaboradores da pós-produção que fizeram legenda que foi Tainara, o pessoal da tradução, nós conseguimos fazer a transcrição com a Janaína, minha companheira lá do doutorado na antropologia. Teve o pessoal da universidade, os alunos que se mobilizaram e fizeram a tradução em inglês, português, espanhol, alemão, tudo de graça, francês, tudo acreditando nessa história e por isso esse filme ele é anticapitalista, antirracista e é a favor de nós, mulheres. Obrigada, gente! Falso, é importante falar então dessa questão da tradução para outras línguas para que a nossa arte chegue em outros países também. Exatamente, e um filme com um discurso tão forte, antirracista, deve chegar em todo o mundo. cinema goiano pela delicadeza na construção de um universo ficcional íntimo e plural onde sentimentos complexos ganham cor, forma e consistência, o prêmio de melhor filme de ficção vai para Entre Dentes de Daniel Duarte de Daniel Duarte. Olha aí, hein? Estamos vendo mais uma vez Entre Dentes entre os premiados, agora encerrando a premiação dos goianos. Melhor ficção, melhor ficção, um prêmio importantíssimo, que a gente tenha boas ficções em Goiás. É, porque a gente viu aqui muitos documentários principalmente, Sim, a gente sempre fica pensando em Fica como documentário, mas não, o Fica traz boas ficções e ficções que trazem a realidade também, porque a ficção também traz a realidade para a gente. E agora a gente encerra, então, a mostra dos filmes goianos, a gente já teve para você que está acompanhando a produção, a premiação para as produções aqui da cidade de Goiás, Becos da Minha Terra, já foram distribuídos os prêmios, agora terminando então essa premiação do Cinema Goiano e a gente vai entrar na premiação nacional o Washington Novaes. Antes a gente vai escutar mais um... Esse filme é bem importante para a gente, assim, é a minha primeira vez do Alessandro no audiovisual e minha primeira vez no Fica também e a gente conseguiu ganhar, foi muito lindo, assim, ver que a nossa cidade estava começando a fomentar mais cinema, né? Muito bom, obrigada. Queria muito agradecer por essa oportunidade, né? Primeira vez no Fica, estou muito orgulhoso desse momento. O Entredens nasceu na mesa da cozinha da escola de teatro como uma ideia e a gente acreditou e mandamos, foi fomentado pelo Fundo Municipal de Cultura de Anápolis em 2021, viemos para o Fica e agora estamos levando esse prêmio para casa. Tenho muito orgulho desse festival, dessa cidade, sou filho da UFG, então, estou muito feliz de poder mostrar as narrativas das pessoas LGBTs, dar destaque, visibilidade a elas e fazer, ser valorizada a nossa existência. Sou um homem gay, Alexandre, é uma mulher trans e estou muito feliz e orgulhoso de poder mostrar isso para todo mundo. Obrigado. É isso, né? Então, eles começando aqui, iniciando no Fica, a gente que já está há 20 edições e eles começando. Mais um, mais dois diretores iniciantes ganhando prêmios importantíssimos, né? E falando mais uma vez sobre essa questão do respeito às diferenças, eles continuam ali, vamos ver. Eu já falei bastante, né? Eu acredito nisso que está sendo dito aqui. Eu fico muito feliz, é um prêmio, assim, inédito, né? Para nós. Então, eu queria também agradecer ao Daniel, o meu parceiro, diretor do filme. Ele não pôde estar aqui, com certeza ele vai estar muito feliz com essa notícia. E, cara, felicidade, só isso. Pode? Claro. Aí, Fausto, mais um filme aí sobre essa temática LGBT. A gente pode dizer, Fausto, que a arte, ela antecipa as mudanças da sociedade? Sim, e o cinema, especificamente, também, é espaço de afirmação das suas identidades, de mostrar um país diverso, um ambiente diverso. Mas, ó, começando a mostra competitiva internacional, né? O Washington Novaes, ó. Sendo seis longas metragens e oito curtas metragens de seis países, além do Brasil, e de seis estados brasileiros. A comissão de seleção da amostra Washington Novaes foi escolhida através de um edital público e de indicações de duas instituições parceiras do 24º FICA, a Universidade Estadual de Goiás e o Conselho Estadual de Cultura de Goiás. A comissão foi formada pelo diretor e artista visual Benedito Ferreira, pelo diretor Cássio Kelm, pelo produtor Fernando Segtovick, pela professora Georgia Sinara, pela diretora Juliane Peixoto, pelo diretor Santiago Delap e pelo professor e crítico Solemar Oliveira. Antes de conhecermos os filmes premiados, vamos assistir uma mensagem muito especial. Eu sou o Alok, eu tenho imensa alegria de falar um minuto com vocês para celebrar mais uma edição do FICA, o mais tradicional festival brasileiro de cinema sobre as questões ambientais. Eu fico muito feliz de saber que, mais uma vez, a cidade de Goiás abriga cineastas, pesquisadores, ativistas, povos do Cerrado, representantes de etnias indígenas, para lançar um olhar sobre a Amazônia e o Cerrado, de homens que pedem socorro. Eu quero agradecer também aos realizadores e apoiadores do festival pela oportunidade de eternizar a contribuição do meu avô, o cineasta José Petrilo, atribuído no seu nome ao prêmio concedido esse ano por um jurado formado por profissionais de imprensa. Trago comigo o nome do meu avô, eu sou Alok Ascar Pérez Petrilo e quem sabe ter um pouquinho do talento artístico dele, que realizou curtas e longas muito apreciadas e premiadas. É isso aí, em nome de toda a família agradeço aos promotores do FICA e parabenizo o filme Vencedor e seus realizadores. É isso aí. Ó, quando estiver aí já manda o link que eu quero assistir o filme, beleza? É isso aí. Um grande abraço a todos, estamos juntos pela natureza e por uma arte pela natureza. Um beijo, valeu! Mensagem importante aí do Alok e foi nossa coordenadora lá da TBC Amazé que pediu esse testemunho. Começando pelos prêmios concedidos pelo júri da imprensa que foi formado pelos jornalistas Bernardo Esteves da revista Piauí, Clenon Ferreira do jornal O Popular e Tales Alcântara do portal Metrópolis. O júri da imprensa decidiu conceder uma menção honrosa. E para entregar este troféu e os prêmios da Mostra Internacional Washington Novaes, convidamos para subir ao palco a secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes, neste ato, representando o governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Agora vamos ao troféu José Petrilo de melhor filme escolhido pelo júri da imprensa. Por meio de um olhar sensível e destemido, Aya apresenta uma narrativa feminina que une meio ambiente e relações humanas, vida e morte, mãe e filha, passado e futuro. Enquanto uma vila é devorada pelo mar, os moradores lutam para salvar seus antepassados, ao mesmo tempo em que memórias são levadas pelas ondas. É sobre o lugar e corpo que habitamos. Bom, é importante, então, um filme, essa produção, que é uma coprodução entre Bélgica e França, um internacional aqui. Ai, eu tenho que pegar. menção honrosa. É uma menção honrosa do troféu imprensa, gente. Normalmente, a menção honrosa é quando o júri acaba os prêmios deles, mas eles veem a importância de um outro filme e aí eles sugerem a menção honrosa para aquele filme, para que não passe batido. Então, esse filme aí que é um dos internacionais que estão aqui, inclusive, então, falando de Aya, que também é uma mulher preta aqui, mas de outro país representado aqui também, este fica, que está bastante, inclusive, colocando aí essa importância aí das mulheres. de melhor filme disponível pelo júri jovem do 24º FICA, que além do troféu, também receberá o valor de 10 mil reais. O júri jovem do FICA é formado por alunas e alunos de instituições de ensino superior no estado de Goiás. Este ano, ele foi composto por Manu Oliveira da Universidade Federal de Goiás, Laura Baby, indicada pelo Instituto Federal de Goiás, e Virginia Pessanha, indicada pela Universidade Estadual de Goiás. Passamos ao prêmio... Calma, Gara. Desculpa! Poético e sensível e ancestral, o filme nos transporta para um contexto em que a exploração de pessoas e dos recursos naturais se expressam de maneira evidente. Com uma produção afiada e uma linguagem ritualística, ele nos convida a pensar em nossas relações interpessoais, e com os lugares que habitamos. Faz um resgate histórico ao mesmo tempo em que denuncia o apagamento cultural vivido pela população negra em nosso país. Através da narrativa, o filme transcende o enquadramento temporal das personagens e o local do Rio das Almas, que carrega muitas histórias, além de sua importância hídrica, nos possibilitando olhar para o presente com os olhos mais atentos, reconhecendo e respeitando as forças e entidades da natureza e projetando um futuro em que seja possível nos conectar social e espiritualmente com o planeta e com os seres que aqui estão. Por isso, o troféu Jesco Von Puttkamer, o prêmio do júri jovem do FICA 2023, vai para a beira do Rio das Almas de Thaís e Inácia dos Santos. Um filme que se passa em Pirenópolis, uma ficção no Rio das Almas e um reconhecimento do júri jovem, muito interessante. Uma produção goiana na mostra principal, 16 minutos. A gente saiu de um belga, uma menção honrosa para um filme franco-belga e agora a gente volta aqui para cá, agora para a região de Pirenópolis. de melhor filme escolhido pelo júri da imprensa. Um filme relevante e necessário no momento em que o Brasil sai de um período de ataques à política ambiental e aos direitos dos povos originários. O filme lança uma luz nova sobre Bruno Pereira, sua empatia com os indígenas e a defesa incondicional que fazia de seus interesses. Com isso, nos ajuda a entender o indigenista melhor do que toda a cobertura jornalística feita por ocasião de seu assassinato. O prêmio José Petrilo do júri de imprensa vai para A Invenção do Outro de Bruno Jorge. Esse filme promete, promete, porque é um filme ganhador, ganhador do Festival de Brasília o ano passado. É um documentário muito interessante que mostra o primeiro contato com tribos indígenas na Amazônia. Um festival que promete, gente, vamos ficar de olho, vamos ficar antenado aí porque deve vir mais coisa por aí, viu, Juliana? Vai ser da moça. ...né, Fausto? Quanta emoção, né? A gente vendo realmente Goiás se destacando inclusive entre os filmes aí da mostra principal, dos premiados da mostra principal. sendo que a gente tem duas categorias aí só para o Estado. Muito interessante, muito interessante, gostei. ...cuja escolha foi realizada através da plataforma Fica TV. Quem assistiu aos filmes da mostra Washington Novaes, aqui no São Joaquim ou através do Fica TV, foi convidado a avaliar esses filmes. O filme com melhor nota vai receber este prêmio que, além do troféu, também inclui um valor de 10 mil reais. Com uma nota média de avaliação de 4,96 e 276 avaliações realizadas através da plataforma Fica TV, o prêmio do júri popular vai para Adrian Kauer, 50 anos no Brasil, de Vicente Rios. Olha, é muito bom ver, é interessante ver que o júri popular reconheceu este filme. Este filme tem uma linguagem mais de documentário televisivo, uma narração em off, e é bem gostosinho de ver, é grande, mas é bem gostoso de ver a história do Adrian Kau durante todo o Brasil com imagens de arquivo e tudo. É importante dizer que o lançamento aqui no Fica trouxe até o filho do Vicente Rios, ele falou aqui para a gente bastante emocionado como foi um projeto do pai dele, da vida do pai dele, fazer este relato, esta produção sobre a Amazônia, já que aqui um dos temas é essa relação entre Cerrado e a Amazônia, dois territórios, um só futuro, e a gente traz também muito essa coisa da tradição aqui no Fica, então a gente vê isso passando as produções de pai para filho, isso é muito legal, uma pessoa pegando a herança cinematográfica do pai. Acho que eu vou resetar. Bom, gente, esse prêmio aqui tem um significado muito especial para mim e acho que para todos que estavam envolvidos aqui, porque ele representa não só a história do Brasil sintetizada, mas a história de vida do meu pai, a história de vida do Adrian Kau durante 50 anos o Adrian documentou o Brasil, especialmente o Norte e o Centro-Oeste e o Norte do Brasil, então tem tudo a ver com essa amostra, Cerrado e Amazônia. Eu sempre disse para o meu pai, eu falava assim, parece que o Fica foi feito para os seus filmes, os seus filmes foram feitos para o Fica, porque ele sempre esteve lá documentando todas as transformações sociais, a luta dos povos indígenas, dos seringueiros, levando, ele e o Ed levaram o Chico Mendes para o mundo, fizeram na época o Banco Mundial rever suas políticas públicas em relação ao Polo Noroeste, então foram grandes feitos, eu acredito que essa premiação aqui encerra um ciclo, meu pai infelizmente veio a falecer no ano passado, assim que ele estava concluindo esse filme, então isso tem um significado muito importante para mim, ele foi premiado lá na segunda edição do Fica e agora nós estamos aqui novamente encerrando com essa vitória, então agradeço a todos. e a todo mundo que apoiou, que assistiu, que mandou elogios, agradeço a todos que ajudaram na divulgação também, ao Frederico Mael que fez a montagem junto com a Letícia, então, muito obrigado, gente. Fausto, como a gente tinha relatado aqui o filho dele super emocionado falando sobre essa obra. Gostaria também de agradecer as pessoas que votaram, assistiram, que é o voto do júri popular, né? Então, um viva ao Câmera Olho e o Rádio Orelha, uma das teorias mestres da montagem cinematográfica e viva o cinema documental. É muito importante também a gente falar, Fausto, que aí ele fala como a arte feita pelo pai dele mudou, inclusive, as regras, a legislação ambiental, mostrando que os filmes são muito mais do que arte. O Adrian Cole é um dos importantes documentaristas indigenistas, né? E aí esse filme conta toda a trajetória dele pela Amazônia, é um filme com imagem de arquivo, um documentário daquele estilo clássico, bom de assistir e narrado de forma leve, legal. Por isso, talvez o júri popular reconheceu o valor desse filme, né, Juliana? a Nilson, o Frederico, a Pontifícia Universidade Católica de Goiás e a Universidade Estadual de Goiás. Obrigada. Eu queria só fazer uma última menção aqui às pessoas que participaram desse filme e que se foram. Meu pai, Adrian Calvo, Roger James, ao filho do Adrian Xingu Calvo, e eu gostaria também de agradecer a Budi Calvo que participou também, financiando parte desse projeto, e a todos os nossos familiares, minha irmã Carolina, minha mãe Alice, a minha namorada que está ali que também ajudou na divulgação, a Camila. Então, muito obrigado a todos, gente. Obrigado a todos os amigos. Parabéns pelo festival. Como trabalhar com a arte é algo de anos. Linda homenagem ao pai, muito linda. O Júri Oficial do 24º FICA decidiu conceder duas menções honrosas. Vamos às menções honrosas. A primeira, pela proposta criativa de som e imagem e pela solidez narrativa que nos leva a uma viagem em busca de sons e silêncios, o júri da amostra Washington Novaes concede menção honrosa a Zug Island de Nicolas Lachapelli. Esse filme, mais um internacional pode falar, Fausto. Sim, assim, o Homem Son Rosa, aquele filme que a gente tem que reconhecer o seu valor apesar de não dar um prêmio. É importante isso, gente, muito importante. Mais uma vez, sendo lembrado A Invenção do Outro, aquele filme que eu disse aqui que promete hoje. receber um valor de 10 mil reais pela escolha estética na experimentação de narrativa em torno de uma grave denúncia de crime ambiental no Cerrado Brasileiro, o júri da amostra Washington Novaes concede o prêmio a Caripaços de melhor curta-metragem para Febre da Mata de Itacumã, Cuyucuru. Que maravilha ver um filme Febre da Mata ser premiado, né? Eu que conversei com Itacumã, Cuyucuru aqui durante a nossa durante a nossa cobertura, né? E é um filme muito importante, gente. Muito belo, bonito e forte. O valor de 15 mil reais pela escolha assertiva da narrativa e o impacto da denúncia de um dos maiores crimes ambientais do Brasil e a sistemática violação dos direitos humanos e ambientais das diversas comunidades em todo o país. O júri da Mostra Washington Novaes concede de forma unânimo o prêmio Carmo Bernardes de melhor direção a rejeito de Pedro de Filipe. Já temos o melhor diretor, né? Do FICA, da Mostra Competitiva Internacional Washington Novaes. E falando sobre uma tragédia e o rompimento de barragens. João Benio de melhor produção goiana que além do troféu recebe um prêmio no valor de 20 mil reais pela abordagem cuidadosa em torno da trajetória pioneira do documentarista Adrian Coyle no registro da realidade brasileira e na defesa dos povos e do meio ambiente. O júri da Mostra Washington Novaes concede de forma unânime o prêmio João Benio de melhor filme goiano para Adrian Coyle 50 anos do Brasil de Vicente Rios. Já temos o melhor filme goiano, né? Da Mostra Competitiva Internacional. E foi ali a gente viu o filho dele emocionado contando como foi um trabalho de uma vida e aí sendo concretizado e agora premiado reconhecido aqui no FICA um trabalho colaborativo uma pesquisa de uma vida inteira que acabou documentada e aqui lançada no FICA e agora premiada. E é um filme que eu indico todos a assistirem podem assistir pela plataforma do FICA porque você vai conhecer a história desse importante documentarista que passou pela Amazônia que levou a mensagem ecológica para o mundo inteiro. Eu acho que é um filme imperdível. Eu também mais uma vez agradecer esse prêmio pra gente é muito importante estar recebendo o prêmio aqui no FICA porque a maior vantagem do Vicente que falei no ano passado do diretor era ter o filme estreado aqui no FICA. Então ter o filme selecionado aqui pro FICA e ainda ter ganhado prêmios não somos nós que estamos ganhando os prêmios. Na verdade o diretor Vicente Rios pelo trabalho que ele fez aqui no Brasil então em memória do Vicente Rios e de Adrian Cowell. esse material foi um material montado ao longo de dois anos e meio pra três anos eu dividi a sala os últimos quinze anos com o Vicente e era uma montagem que a Letícia fez um grande trabalho depois ficou eu e ele também refinando depois eu falava Frederico algumas coisas tem que mudar Letícia voltava a gente sentava remontava discutia muito ele perdia muita paciência comigo mas a minha função é essa era a gente poder brigar porque eu tinha intimidade com ele pra gente poder brigar a gente discutir quem estava discutindo o audiovisual então em memória ao meu amigo Vicente Rios eu sinto falta dele no convívio do dia a dia e um salve pra ele onde ele estiver então é isso esse filme que está emocionando todo mundo pra vocês isso aqui só aconteceu por causa de vocês 50 anos dos quais 30 meu pai passou filmando a Amazônia com ele eu cresci ouvindo meu pai falando olha eu estou indo de novo mas eu não sei se eu volto a gente está vendo a realidade do Dom Filipes Bruno foram várias vezes que meu pai chegava em casa falando fui ameaçado nós estamos lidando com situações de conflitos muito intensas são denúncias muito sérias que estão sendo feitas sempre então mexer com o interesse de pessoas poderosas não é simples são situações que a gente vem acompanhando há 50 anos e que de certa forma estamos vendo aí que pouco mudou então esse filme ele ressurge num momento muito importante pro nosso país pra nossa sociedade eu acho que de forma a fazer uma reflexão são 26 documentários sintetizados aqui em duas horas em quase duas horas de filme então é o momento de fazer essa reflexão eu acho que não tinha hora mais propícia e esse prêmio veio num momento muito especial então pai te amo pela sua memória aqui obrigado a todos foi o que ele falou não tinha um momento melhor pra esse filme sair ele que queria estrear esse filme aqui no FICA ganhou vários prêmios é um dos grandes ganhadores do FICA pelo júri oficial da mostra Washington Novaes do FICA 2023 que ganhará o troféu FICA e receberá um valor de 30 mil reais pela sensível narrativa em torno de uma personagem em luta pela identidade e território de existência em conflito com a realidade socioambiental de seu país o júri da mostra Washington Novaes concede de forma unânime o prêmio Cora Coralina de melhor longa metragem para Aya então essa produção internacional aí que leva e fala também da relação de Aya que gostava ali de colher cocos dormia na areia todos os premiados presentes e a equipe do 24º FICA para a foto oficial agora vai ser feita a foto oficial é um momento importante registrar todos os ganhadores registrar todo mundo que vai voltar com esse prêmio agora para casa esse prêmio que a gente falou aqui foi feito pelo COO um artista local que também vende obras internacionalmente ganham também a quantia de dinheiro que é importante para que eles continuem a fazer esse trabalho a gente viu aqui nos discursos são trabalhos que levam por vezes uma vida inteira e que depois são um custo alto um trabalho que o cinema tem um custo alto ele necessita de financiamento então é realmente quem ganha um prêmio num festival da magnitude que eu fico um festival internacional talvez um festival internacional ambiental mais importante do mundo olha é importante aqui ó o pessoal está chamando ali para a foto oficial a nossa coordenadora da TVC a Mazé Alves a pessoa que coordenou aqui a nossa equipe a gente o que é importante a gente também falar a gente entrou diariamente aqui na programação desde terça-feira até hoje fazendo essa transmissão dos prêmios entramos em 4 a 5 programas por dia com dezenas de entrevistados mostrando os shows mostrando os filmes os cineastas cara foi uma foi uma cobertura muito bacana né Juliana a gente fez uma cobertura diária entramos em 5 programas todos os dias fizemos um programa diretamente aqui de Goiás de uma hora o programa de quinta então assim é uma cobertura que a TBC realiza que nenhuma outra TV nenhum outro local você vai poder ver a gente entrevistou diretores entrevistou artistas não é isso Juliana? é isso a gente entrevistou muita gente então mas é ali que agora chegou ao palco para fazer então esta foto oficial aqui porque é importante assim como nos filmes a gente viu essa questão da colaboração da união aqui também um festival como esse é importante que haja esse trabalho com a imprensa as pessoas também precisam se interar do que está sendo produzido no estado e agora mais urgente do que nunca do que está sendo produzido na área ambiental e agora como a gente viu também com o filme com o documentário falando sobre a questão dos indígenas a gente que começou o ano com a questão dos Yanomamis estamos neste momento também discutindo a nível nacional a questão da demarcação das terras indígenas é uma discussão que a gente tem que fazer e a arte ajuda cada um a fazer as suas reflexões a ver a importância que é preservar estes territórios e a reconhecer saber como funciona a relação dos indígenas com a terra que é muito diferente da que a gente tem Juliana e eu achei muito interessante a escolha do tema do festival achei muito acertada porque Cerrado e Amazônia são dois territórios e um só futuro mostra o que uma Amazônia que é importantíssima a nível global especialmente para os países da América do Sul que ela tem uma sua importância para sequestro de gás carbônico para lançar oxigênio para a gente para lançar água umidade na atmosfera criar esses rios que estão sobre as nossas cabeças essas nuvens levar chuva para todas as regiões da América inclusive do mundo e aí a gente tem o Cerrado para mostrar que o Cerrado é tão importante preservar o Cerrado quanto a Amazônia porque o Cerrado é uma espécie de caixa d'água nossa que infiltra água nos lençóis freáticos cria as bacias hidrográficas várias bacias hidrográficas mais importantes são aqui do Cerrado e aí os outros biomas eles necessitam dessa água de que o Cerrado leva para esses outros biomas então eu achei essa temática importantíssima e outra coisa a questão mostra que a questão ambiental ela não é mais de futuro ela é de presente ela é atual a gente precisa discutir isso o FICA está aí para mostrar a gente tem que ficar de olho a gente tem que discutir essa questão ambiental aqui sendo discutido no FICA no festival com ações também e na internet a gente inclusive esteve aqui com a nossa ABC Digital trazendo todas as tendas as oficinas a culinária os lançamentos de livro importante até falar também dos shows que claro traz pessoas para a cidade é muito importante e aí as pessoas podem ter o contato com esse tipo de discussão sobre o meio ambiente sobre um livro em específico que foi lançado aqui o do João Moreira Salles que chama Arrabalde em busca da Amazônia foi um lançamento importante aquele que trouxe este livro para a cidade de Goiás e conseguiu conversar com todo mundo que teve a oportunidade de estar aqui e aí ele colocou a gente para se questionar o que significa Arrabalde e Arrabalde Fausto é periferia e aí ele explicou o que isso significa o que significa o título do livro dele é porque desde 1400 desde que os povos chegaram aqui ao Brasil a região da Amazônia eles veem aquela região aquele bioma como algo que seja periférico ao desenvolvimento então o desenvolvimento seriam as cidades e ali a floresta virgem com todos os animais com a fauna flora com as águas seria então a periferia e aí ele vai mostrando como essa narrativa se mantém aí ao longo dos séculos e se mantém até hoje quando a gente fala que a gente precisa desses territórios em prol do desenvolvimento e aí ele propõe aí que a gente troque esse olhar que na verdade que nós sejamos o Arrabalde aí da Amazônia que ele fala que é um dos principais centros do mundo é importante comentar que 20% da água doce do mundo hoje depende da Amazônia então é isso eu descobri uma palavra nova eu confesso que eu não conhecia o que significava Arrabalde então aí mais uma palavra pra gente e também esta reflexão de que a floresta o que não é o jeito que a gente vive nas cidades não é o que é periférico é o que tem que ser central neste momento que a gente passa de discutir aí a preservação dos recursos naturais mas também o que a gente vê muito aqui no FICA que não é só a relação do homem com o ambiente é a relação do homem com os outros homens e também a relação do homem com ele mesmo com os sentimentos dele né Fausto o Fausto participou de muitos festivais e pode falar sobre a construção aí dessa identidade eu acho interessante você trazer esse destaque do FICA que foi a palestra do João Moreira Salles ele que assim tem uma importância enorme pro documentário pro cinema né todo mundo aí deve saber quem não sabe eu vou cantar claro é irmão do Walter Salles o diretor de Central do Brasil de outros filmes magníficos e o João Moreira Salles fez filmes premiadíssimos notícias de uma guerra particular entre atos então é uma pessoa super envolvida no cinema talvez um dos maiores brasileiros aí do documentário e veio aqui dar uma palestra justamente sobre um livro que ele lançou na área ambiental como a Juliana trouxe aqui e a gente teve outros destaques também né Juliana do festival a abertura do festival por exemplo foi um filme produzido por indígenas Yanomami né eu acho esse momento interessante a gente tocar e falar sobre os destaques que a gente pode conferir isso a gente pode até fazer uma conexão porque ali no Arrabalde o João Moreira Salles fala da importância de você criar símbolos que sejam reais sobre aquela temática então símbolos que não seja o homem de fora chegando no território indígena e falando como ele é né falando com a própria visão dele sobre aquele território mas dos próprios indígenas mostrando como é esse território e aqui a gente teve o filme Marirri né em busca de um sonho em busca de um sonho a árvore de sonho desculpa errei aí o nome mas eu vi o filme maravilhoso e ele é feito justamente para o indígena Yanomami dirigido por indígenas né exato então a câmera na mão dos indígenas eles narrando aquela obra para mostrar como eles veem o território deles e mostrar para a gente como é a visão deles e aí quando eles fazem isso quando eles trazem esse tipo de linguagem esse tipo de registro a gente consegue se conectar muito melhor com eles porque é uma linguagem que a gente conhece muito bem que é a sétima arte nós realmente conseguimos nos identificar ter empatia quando a gente vê registrado alguma situação e agora com indígenas pegando mais pegando as câmeras atuando fazendo os roteiros dos filmes a gente vai conseguir ver como eles se relacionam com o ambiente aprender com eles também trocar experiências não cabe mais nos dias de hoje a gente ter essa ideia de colonização como se a gente tivesse que chegar a esses territórios e levar aí a civilização a tecnologia o avanço porque eles estão aqui no nosso território há muito mais tempo que a gente estão sobrevivendo muito bem tinham águas que não eram poluídas e que foram poluídas com a nossa chegada não tinham doenças que nós também trouxemos para eles então assim não existe isso de civilização a gente não pode ter essa ideia colonialista sobre os indígenas mas agora nos momentos de hoje essa troca de experiências que é o mais importante eu vi aqui um documentário o indígena falando como eles se relacionam com a natureza eles conseguem saber se está vindo uma frente fria com as estrelas conforme estão as estrelas eles conseguem saber se tem uma ameaça de acordo com o jeito que os animais se comportam o canto dos animais eles ouvem inclusive o esturro da onça não como uma coisa negativa como medo mas eles veem e ouvem a onça para saber por onde ela vai passar por que ela está querendo dizer então assim é muito interessante você tocar nesse ponto Juliana porque eu acho que esse foi o grande acerto do FICA 2023 ele trouxe o indígena como protagonista o indígena aqui que veio aqui ou que teve o filme aqui ele não foi um coadjuvante ele esteve presente dentro do júri três indígenas dentro do júri da mostra principal ele esteve presente em vários filmes convidados e competindo dentro do festival e assim a gente não vê mais aqui no FICA que uma coisa que evoluiu Juliana durante alguns anos assim do festival a gente não vê mais o indígena aqui só como tema dos filmes o indígena conta sua própria história entendeu? sim e eu aprendi muito aqui nesse FICA eu confesso para quem está acompanhando e um termo que me marcou especialmente é o inteligência ecológica e esse termo quem está acompanhando isso vai saber bastante a gente teve aquelas crianças que caíram foi na Colômbia? sim na Colômbia e eles eram indígenas e eles sobreviveram por 40 dias será que nós sobreviveríamos? eles eram indígenas porque eles têm inteligência ecológica eles sabem o que eles podem comer eles sabem encontrar água eles sabem se abrigar do sol sabem se abrigar do frio a gente não tem esse tipo de inteligência será que também não é hora da gente parar e aprender um pouco sobre como se relacionar melhor com esse ambiente que a gente vive as cidades claro são o nosso ambiente a gente nasceu neles mas porque não também respeitar e trocar experiências com os indígenas que como já disse aqui estão aqui há mais tempo que a gente estão sobrevivendo há mais tempo que a gente e tem uma lógica muito menos extrativista do que a gente tem e outros povos originários também os quilombolas outros povos eles mantêm uma relação como a Juliana Martins está falando mantém uma relação com a natureza ecológica o que é a relação ecológica eles não predam o ambiente eles utilizam os recursos de forma com que não acabe eles conseguem utilizar os recursos de natureza comida água todos esses recursos as árvores as plantas até os animais de forma com que não se esgote de uma forma sustentável por isso o FICA vem com toda essa temática com essa força indígena né Juliana e é um aprendizado para a gente por isso é importante você vir no FICA você participar dos debates do FICA você ver os filmes né da mostra competitiva especialmente para que você entenda o olhar do outro o olhar dos povos originários o que eles tem para nos ensinar porque o conhecimento deles é um conhecimento que não bota em risco a própria vida dele tem equilíbrio com a vida e com o planeta né Juliana isso que eu acho mais magnífico é isso a gente aprendeu muito aqui o falso que já veio em muito mais edições que eu mas eu vim em muitas edições e aprendi muito com essa edição a gente vai chegando ao final desta transmissão aqui e o falso falou todo mundo tem que assistir a esses filmes e eles estão por três meses gente três meses vamos maratonar aí os filmes do FICA na plataforma você joga lá www.fica.tv.com.br baixa rapidinho vê ali o filme em streaming né não precisa baixar é só colocar o play eu não vou falar marcas aqui mas é assim os filmes que a gente não conseguiu ver no cinema por exemplo eu e a Juliana assistimos pela plataforma né aqui no hotel sim dentro do hotel super fácil eu acho que compensa a gente lembrar um pouco aqui dos filmes destaques que foram vencedores da mostra antes de acabar a gente pode falar mas eu acho falso que tem uma coisa que as pessoas de casa tem que saber um pouquinho só das atrações musicais aqui que a gente já tem que encerrar mesmo a gente já está se caminhando para o final então eu queria falar rapidamente sobre isso eu vou começar aqui Maria Rita na sexta-feira de branco descalça trazendo aí essa cultura aí afro ao palco sim porque ela agora é da religião de matriz africana cantou o samba ela que sempre fala né que as religiões de matriz africana tem toda uma ligação com o samba aqui no Brasil é exatamente desse jeito e a grande surpresa ontem foi a troca aí do crioulo que teve um problema de saúde pelo Gabriel pensador como é que foi esse show que showzaço uma forte presença de palco ele interagiu com o público desceu né e chamou pessoas para cantar realmente foi uma grata surpresa e eu acho que os vilaboenses ficaram satisfeitos demais não foi? com certeza e ficaram satisfeitos também porque se viram representados no palco desde terça-feira a gente tem a praça do Coreto ali o mercado municipal com atrações goianas mais de 70 atrações shows maravilhosos aqui na cidade de Goiás e hoje ainda tem mais tem fila harmônica no palco principal ali e a gente vai ficar para ver esse showzaço que vai encerrar essa 24ª edição do FICA quem quiser saber sobre os filmes vencedores é só entrar no site da TBC da Agência Brasil Central que você pode conferir todos os vencedores e toda a cobertura da TBC aqui e pela cobertura da ABC Digital o ABC Digital que esteve aqui presente marcando presença registrando os melhores momentos até do Nelson making of aqui se você quer saber como é que foi os nossos bastidores então fica com a gente a gente volta durante a semana para contar como é que foi o FICA foi uma alegria muito grande participar dessa transmissão muito obrigada Fausto você é uma pessoa incrível Cleomar Fernandes nosso cinegrafista melhor cinegrafista da TV Brasil Central trabalho com ele há mais de uma década um homem incrível mas é Alves incansável né é um incansável Cleomar né é um incansável mas é Alves maravilhosa as meninas das redes sociais que também deram um show aqui e agradeço também ao pessoal lá de Goiânia que esteve ali na mesa de som fazendo tudo fazendo as correrias ali porque assim para a gente estar aqui com você falando aqui com você parece simples mas não é não é um trabalho de multidões muitas pessoas tem que estar unidas conectadas e sintonizadas para que isso aconteça com a qualidade que você merece é isso aí muito obrigado Juliana Martins por poder desfrutar do seu espaço aqui da sua amizade do seu companheirismo do seu conhecimento nessa cobertura e um agradecimento especial para Maze Alves minha grande coordenadora que foi a mentora dessa cobertura dessa maior cobertura da TBC no FICA 2023 uma mulher animada e eu vou encerrar aqui mandando um beijo para o meu filho Raul beijo meu filho pode mandar beijo para o filho então eu vou mandar beijo para minha filha também Alice linda da minha vida e que adora cinema também e beijo para a filha do Cleomar que fez aniversário nessa semana Sarah beijo Sarah para você seu pai arrasou aqui se não fosse ele eu não sei se a gente tinha conseguido fazer uma cobertura tão maravilhosa com certeza não e o ano que vem a gente pode pensar em trazer os filhos porque o FICA também tem uma programação boa para os filhos não é Juliana? fica animado fica animado que não estava na amostra competitiva mas que reuniu a criançada aqui da região 10 filmes maravilhoso gente a gente tem que cortar aqui que o pessoal está realmente falando que vocês têm que ir é que está muito gostoso não é Falso? e não quero ir embora da cidade de Goiás como é que faz? vamos ficar aqui beijo pessoal e a gente fica aqui se vocês quiserem nos assistir e a gente fica direto já faz uma cobertura daqui? daqui a gente já vira amanhã já faz o mundo em sua casa o que vocês acham? infelizmente não pode então beijão obrigada mais uma vez Falso obrigada mais uma vez Cleomar mas é e a todo mundo aí de Goiânia que ajudou aqui na nossa transmissão até mais e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma